Eu tenho e acho que a única cirurgia que eu faria era colocar peitiola, gente. É sério, é a única cirurgia que eu tenho vontade. Aliás, eu nem sei se eu tenho coragem, eu tenho vontade, mas morro de medo. Cá Prado 26 perguntou, você se arrepende de ter deixado de lado sua vida profissional para se dedicar totalmente à vida de dona de casa? Beijos, lindona. Um beijo, Cá. Eu não me arrependo. Pra quem não sabe, antes de conhecer o Ricardo, eu trabalhava como promotora de eventos. Então, fazia recepção, fazia editoriais, fazia desfiles, enfim, fazia um monte de coisa. Eu vou deixar passando algumas fotos pra vocês, ver o tipo de trabalho que eu fazia. Se vocês querem, detalhadamente, mostrando e falando sobre a minha profissão que eu tinha antes de conhecer o Ricardo, me deixe aqui nos comentários que aí eu terei o maior prazer de vir e gravar pra vocês, falando um pouquinho de tudo que eu fazia e mostrando. Mas eu não me arrependo. Era uma coisa que eu amava. Aliás, eu amo esse mundo de eventos, de... enfim, dessas coisas que eu fazia. Eu amo ainda. Mas ser mãe, ser dona de casa e estar com o Ricardo é uma coisa, assim, que eu amo muito mais. Então, se eu fosse colocar na balança, a minha família está aqui e isso está aqui. Apesar de amar muito isso aqui, a minha família está lá em cima. Então, por isso, eu não me arrependo de forma alguma. Eu sou muito feliz, sou muito completa. Então, eu acho que isso que faz eu não me arrepender. Por eu ser plenamente feliz. É isso, gente. Sou apaixonada pela minha família. Então, não me arrependo. E não trocaria minha família por nada. Space Cross perguntou... Glênia, também tenho um bebê de um ano e onze meses. Gostaria de te pedir, por favor, para mandar parabéns, os parabéns, em um dos seus vlogs para minha mãe, que está de aniversário hoje. Virgínia, o nome dela. Um beijo para minha irmã, Alessandra. Te admiro muitão. Beijos, Jesus te ama e eu também. Fica com Deus, você e sua família. Ai, que linda. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para você. Desculpa, demora, eu sei que vou estar super atrasada, mas o que vale a intenção é ir antes tarde do que nunca. Então, um beijo e parabéns. Super atrasado para a Virgínia. Que Deus abençoe muito, que você seja muito feliz. E desculpa pelo atraso. E um beijo também para a Alessandra. Um beijo. E um beijo também para você que deixou esse comentário lindo. E um beijo também para o seu bebê de um ano e onze meses, que você não falou o nome, mas se sintam todos beijados. Muito obrigada pelo carinho. Mayara Alencar perguntou. Sua linda, gravar vídeo é um trabalho ou uma diversão? Imaginou que seu canal iria crescer tanto assim? Manda beijos. Um beijo, Mayara. Então, gente, sabe o que eu estou percebendo? Eu estou mais conversando que maquiando, né? Mas vamos lá. É que eu estou tentando enrolar um pouquinho na maquiagem para conseguir responder todo mundo. O meu canal se tornou os dois. Antes era só diversão. Hoje ele é um trabalho. E não deixa de ser diversão, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu me divirto gravando vídeos. E se eu imaginei que o canal iria crescer assim? Não. Eu nunca imaginei. Hoje, tipo, eu já imagino. Eu já fico esperando, querendo e sonhando. Mas no começo, eu criei o canal sem pretensão alguma. Marizinha MSP perguntou. Minha pergunta é, como consegue ser tão linda? Sério, eu babo demais em você. Manda beijos, amores. Quero mais encontrinhos. Um beijo, sua linda. Muito, muito obrigada pelo carinho. E sobre os encontrinhos... Gente, eu também quero mais encontrinhos. Também quero ver vocês. Mas quando surgir a oportunidade, se Deus quiser, esse ano ainda terá encontrinhos. Se bem que o encontrinho que a gente fez foi esse ano, né? Ah, mas enfim. Estou com saudade. Quero ver vocês novamente. Vamos para a próxima pergunta. Gente, eu já estou acabando na maquiagem. Estou super básica, né? Super basiqueia. Carla Veiga perguntou. Você pensa em ter um cachorro de estimação? Beijo, sua linda. Um beijo, Carla. Sim, eu penso. Eu quero muito. Eu amo cachorro. Só que... Por enquanto, eu não quero, né? Porque eu tenho dois bebezinhos. Então, um cachorro agora seria um terceiro bebê para eu cuidar. Então, eu quero esperar os bebês crescerem. Quando eles estiverem uns seis, sete anos, por aí. Gente, eu acho que a câmera está torta. Ah, enfim. Eu comecei a gravar assim. Vou continuar assim. Deixa assim, né? Mas aí, quando eles estiverem uns seis, sete anos... Aí, eu quero sim. Ver um cachorrinho. Porque eu amo cachorro, né? Cachorro tudo bom. Ai, amo. Amo, amo, amo. Fabiane, ex-felde. Desculpa se eu estiver falando errado. Qual sonho que você gostaria que se realizasse nesse momento? Manda beijos para mim. Família linda. Um beijo, sua linda. Então, o maior sonho que eu tive na minha vida era de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Então, meu maior sonho foi realizado. Agora, nesse momento, o sonho que eu tenho é poder me casar na igreja. Tudo bonitinho, sabe? Então, esse é o meu grande sonho no momento. Mas, tudo acontece na vontade de Deus, né? No tempo de Deus. Não é nosso tempo. Eu sei que Deus está preparando e que não deu certo ainda porque não era a hora. E que eu sei que o que é nosso está guardado e a gente vai conseguir realizar nosso sonho. Malu Underline Lorde perguntou. Glê, você pensa em fazer algum quadro no seu canal que envolva mais os leitores? Gosto muito dos seus vídeos e de você também. Beijos. Manda um beijo para mim. Um beijo, Malu. Muito obrigada pela sua pergunta. Adorei sua pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Então, quem tiver ideia do que eu possa fazer. Eu gostei da ideia. Deixe aqui nos comentários porque eu, para a criatividade, eu sou uma negação, né? Então, deixe aqui nos comentários porque eu vou adorar fazer um quadro que envolva mais vocês. Que a gente esteja mais pertinhos. Então, quem tiver sugestões e opiniões serão todas muito bem-vindas. Ingrid Underline Richelle perguntou. Se fosse para escolher um ano sem YouTube ou um ano sem comprar nada? Apenas o básico de comida. Gente, um ano sem comprar nada. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito sossegada. Eu não sou uma pessoa consumista. Gente, eu sou uma pessoa muito mão de vaca. Eu já falei em vários vídeos, mas é verdade. O Ricardo que sabe bem. O Ricardo da graça de Deus, né? E ele tem o maior orgulho de contar para os amigos, assim, lá na academia. Porque os caras sempre ficam reclamando das mulheres. Ai, a mulher gasta demais. Ai, a mulher torna o cartão. E a mulher quer comprar isso, quer comprar aquilo. E ele fala. Ai, a minha não. A minha é mão de vaca. A minha não quer comprar nada. Mas eu sou bem assim mesmo. Então, ficar um ano sem comprar nada, para mim seria uma boa. Porque eu não sou de ficar comprando, gastando, assim, à toa. Não mesmo. Então, com certeza é isso. Ficar sem vocês um ano, jamais. Leal Hitz perguntou. Glê, você tem quantos anos? Adoro você. Manda beijos para mim no seu vídeo. Um beijo, sua linda. Muito obrigada pelo carinho. Então, tenho 18 anos. Só que não, né? Então, tenho 26 anos. E dia 7 de outubro, irei completar 27. Então, né? A idade está batendo na porta. Mas tudo bem. São experiências. Jéssica. Acho que é Jéssica Almeida. Perguntou. Oi, linda. Adoro seus vídeos. Espero que responda a minha pergunta. Gostaria de saber por que tomou a decisão de virar vegetariana. E quando iniciou a reeducação alimentar até hoje? Quantos quilos você perdeu? Um beijo. Um beijo. Então, eu não virei vegetariana porque eu ainda como carne de peixe. Como peixe, né? E como ovos. Na verdade, eu não sei o que eu virei. Virei alguma coisa, mas não sei o que. Eu apenas cortei as carnes de boi, de vaca, de galinha, de porco, peito de peru, presunto, salsicha, mortadela, essas coisas. Mas peixe eu ainda como. De vez em quando, mas como. E ovos eu como. Então, eu não sei o que eu me tornei. Quem souber, quem entender bem do assunto, me deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que eu virei. E quantos quilos eu perdi? É isso? Deixa eu ver a sua pergunta. Que agora eu esqueci. E quando iniciou a reeducação alimentar até hoje, perdeu quantos quilos? Então, eu não sei quantos quilos eu perdi. Porque como eu respondi uma pergunta assim no comecinho, eu não fico me pesando. Eu não ligo muito pra isso. Então, eu não sei quantos quilos eu me perdi. A única coisa que eu sei é que eu usava a calça 40 e eu estou entrando nas calças 38. Então, eu estou muito feliz porque essa era a minha meta. E é o que eu falei pra vocês. Eu não ligo pra balança. Eu ligo pro número da calça e pro espelho. Se eu olhar no espelho e me sentir bem, ok. Estou feliz. Agora, se eu olhar no espelho e não me sentir bem, aí eu corro atrás do prejuízo, não se tá legal, tem alguma coisa errada. E também as minhas calças, né. Como eu falei antigamente, em algum vídeo, eu falei que eu queria voltar a usar minhas calças 38. E eu consegui, gente. Graças a Deus. Agora eu vou passar o batom. E eu não consegui falar com vocês, né. Deixa eu responder uma pergunta antes de passar o batom. Tainá.Costa12312 perguntou. Gle, você comprou aquela cafeteira aonde que você deu para o Rick? Eu comprei no shopping... No shopping... No shopping, não. No site Shopping Fest. Fest Shopping. Esqueci agora. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, gente. Muita atenção nessa pergunta agora. Eu queria saber de vocês se vocês querem que eu faça resenha da cafeteira. E aí eu faço um vídeo só específico falando aonde eu comprei. Como é que foi. Enfim. E mostrando, né. Como é que funciona. Fazendo um cafezinho pra vocês. Então se vocês querem a resenha, deixe aqui nos comentários. Que aí eu venho e gravo tudinho pra vocês. Mostrando detalhadamente sobre a cafeteira. Tá bom? Gente, a minha maquiagem foi essa. Ela é bem rapidinha. Eu demorei porque eu tava conversando com vocês e respondendo as perguntinhas. Mas deixa eu acabar de responder, né. Aproveitar. Que aí eu acho que eu nem vou precisar gravar outro vídeo. Já continuo nesse vídeo só. Jaine Nunes 2. Jaine Nunes 2 perguntou. Oi, Guilherme. Tudo bem? Quando você e o Rick foram pra festa do MC Gui. Do aniversário do MC Gui. Os gêmeos ficaram de boa com a sua mãe? E você? Como foi ficar sem eles? Beijos e amo seus vídeos. Um beijo. Só linda. Eles ficaram super de boa. Porque lá tem a minha irmã também, que é criança, né. O meu padrasto, que é pior que criança. E aí eles ficam super de boa. Se divertem a beça lá. E eu, no aniversário, eu fiquei o tempo todo pensando neles. Eu sei, gente, que a Ricardo a gente tem que ter o nosso tempo e tal. Mas isso vai de cada pessoa. Eu sou assim. Eu sou muito ligada aos meus filhos. Então, quero tudo estar com eles. Estar, assim, eu, Rick e eles. Então, quando eu saio sem eles, eu fico com o coração muito apertado. Não fiquei tanto na festa do MC Gui. E porque eu fui a trabalho. Então, eu estava focada, assim. Não estou vindo aqui pra me divertir. Uhul, sair, beleza. Se bem que não é errado fazer isso, né. Porque a mãe e o pai merecem um dia de descanso e de divertimento. Eu que não sou assim. Mas eu sei que o meu momento do Ricardo vai chegar e tal. A gente é super feliz assim. A gente tenta suprir a nossa necessidade fazendo outras coisas. Mas no aniversário do MC Gui, eu fiquei com o coração um pouquinho apertado. Mas eu fiquei o tempo todo pensando. Estou aqui a trabalho. Estou aqui a trabalho. Estou aqui a trabalho. Então, foi assim. Mas deu um apertinho. Laís Silva Souza perguntou. Gleice, estou grávida de gêmeo. Sempre fui magra como você. Mas estou com medo de engordar demais. E o corpo não voltar. Você saiu do hospital já com a cinta modeladora? Laís, uma dica que eu tenho pra falar pra vocês. Relaxa e aproveite o momento. Você vai engordar. É inevitável. Você vai engordar. Lógico, tenta ter uma alimentação saudável. Tanto pra saúde do seu bebê, pra sua também. Mas assim, é uma coisa inevitável. Não fique preocupada que você... Ai, engordei. Engordei tantos quilos. Eu engordei 22 quilos na minha gestação. E eu saí sim do hospital já com a cinta modeladora. Mas eu não fiquei preocupada. Porque eu sabia que era um processo muito lento. Eu não perdi todo o meu peso. Toda aquela gordura da noite pro dia. Então eu tentei não ficar preocupada com isso. Eu sei que era um processo lento. E que com o meu esforço um dia ia chegar. Então assim, a única dica pra vocês. Não se preocupe com isso. Só apenas cuide da sua alimentação. Pela sua saúde e pela do bebê. E relaxe. Tudo vai acontecer no tempo certo. Você vai engordar, o seu bebê vai nascer. Você vai ficar na correria do dia a dia. Você quase vai ficar louca no começo. Porque é assim. Você vai achar que não vai dar conta. Você vai ter uns pensamentos assim. Tipo, meu Deus, tô pirando. Mas relaxa que no fim tudo dá certo. E é aquela frase que todo mundo fala. Que quando a gente escuta a gente fala. Para de falar isso. Mas passa. Relaxa que passa. E só curte o seu momento que passa muito rápido, aliás. Milena Freitas perguntou. Gle, como você faz para controlar ciúme do Rick? Por ele trabalhar em uma academia. É difícil? Vocês brigam muito por isso? Gente, eu falei em outros vídeos. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu já fui muito no meu passado, sabe? Com os meus ex. Eu já fui muito ciumenta. Com o Ricardo, graças a Deus, eu confio plenamente nele. Até que ele me prove ao contrário. Eu confio nele. Então eu não tenho ciúmes dele. E eu acho assim, que se ele quisesse me trair, não importa se ele trabalhasse na academia. Ou se ele trabalhasse de pedreiro. Ou se ele trabalhasse de médico. Ou de enfermeiro. Ou qualquer profissão. Isso vai do caráter da pessoa e não da profissão dela. Então não importa o emprego que ele esteja. Se ele quiser me trair, ele vai me trair. Então, graças a Deus, eu tenho muita confiança nele. Como eu disse, até que me prove ao contrário. Então eu não tenho ciúmes. Eu não brigo com ele por causa disso. O Ricardo, ele é mais ciumento que eu. Graças a Deus, hoje em dia, eu sou bem relax. Bom, gente. Como eu já acabei a maquiagem. Para o vídeo não ficar muito longo. Teve algumas perguntas que eu não respondi. Que se vocês procurarem em outros vídeos de Maquifalo ou de Gley Responde. Eu já respondi algumas perguntas. Então, para o vídeo não ficar sempre respondendo as mesmas coisas. Então eu decidi pegar algumas perguntas que eu ainda não tinha respondido. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não me segue nas redes sociais. Mas vão lá me seguir. Porque quando eu tenho essas novidades. Quando eu quero fazer vídeos de perguntinhas. Eu sempre publico no meu Instagram. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Dando um joinha para mim. Que isso me ajuda muito na divulgação. Ajuda muito no crescimento do canal. Que vocês não tem noção. Então, só um joinha seu. Já é muito grande aqui para o canal. E se inscreva no canal que ainda não foi inscrito. Me sigam em todas as redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí